E toda essa caminhada sempre discutindo, ouvindo, recebendo os pleitos da região e não só de uma cidade ou de outra, não só de tubarão da região. E isso tudo discutido entre lideranças empresariais, políticas e população. Isso aí resultou numa lista que temos hoje de prioridades na associação e é um material que nós estamos, então, ao receber os candidatos, entregando para eles, para que eles conheçam e, sim, se comprometam com essas obras que todos entendemos que são muito importantes para a nossa estruturação, para o nosso desenvolvimento.